Fala rapaziadinho, não é que pegamos gosto pela coisa? Toda quarta e domingo um vídeo novo para vocês Ó, hoje, estou colando para Jundiaí, vai ter gravação dos insanos produções E mano, hoje vai ser engraçado, o último vídeo do aquele Among Us, o Ivan roubou, tá ligado? E hoje a gente armou uma boa para ele, mano, a gente vai fazer o dia de princesa com o Ivanzinho Eu só não sei quando que vai sair no canal dos insanos, mano, que a gente está com bastante gaveta, tá ligado? Mas vai sair no canal dos insanos, então já se inscreve no canal dos insanos, já fica ligado, já ativa a notificação Que hoje o Ivanzinho vai pagar pelo erro que ele cometeu Então vamos embora rapaziada, cola com nós Deixa eu abrir aqui o portão Esse bagulho aqui não funcionou Aí antes de ir para Jundiaí, vou passar nos parceiros lá Fazer a história não, né? Apagar o dock do carro, que onde foi correria, não deu para eu fazer tudo Let's go Let's go Vamos embora Olha os meninos, olha os meninos do trabalhador Suave? Que cachorro? Suave? 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 Tirar o atraso do dock Só traz aí, tem Instagram, né? Vou deixar o Instagram aqui dos meninos MR, bistoria, CLP Chama, chama, chama E de quebra dá para você dar um pau nos caras na vizinha de bilhar lá ainda Só pato, só pato Se ganhar, ganha a bistoria, mas vai que não é para um dia inspirado Você já perdeu um taco de bilhar Não conta isso aí, não vamos falar essas coisas, vai queimar o pai, caralho Mas a bistoria dos moleques é da hora, hein, mano Tem a mesinha de bilhar para você jogar uma sinuquinha quando espera Da hora Toma água Toma água Olha lá, olha lá como que ele fica trampando Trabalhador, bota boa Trabalhador brasileiro, né, papai? Aí, ó, os moleques é brabo Sempre ajudando o pai Precisa, rapaziada, ó MR, cola que os moleques é brabo Porra, vida de gente grande, de adulto, ó É triste, hein? Porra, só conta para pagar Isso é louco Vamos lá, vamos lá Vamos que hoje vai ser dia de dar risada E esquecer os problemas Chácara 161 Chegamos aqui Aqui com o Ivanzinho vai se ferrar também A gente... O Vertão descolou um esquema de um galo gigante Para apostar a corrida com o Ivan Eu não sei como que vai ser bem essa ideia Mas foi a ideia do Vertão e, ó Parabéns pela ideia, Vertão Vai ser engraçado E aí, cara? Gravando os frangos? Cusão, olha pra mim Vai lá pra você ver Qual que é? Qual que é a ideia do vídeo? Hoje eu já falei que foi a ideia sua de gravar Caralho, tio É maior que o anão, mano Ele falou que ele acha que o anão não consegue pegar as galinhas Mas qual que vai ser a fita do... Caralho, que galinha bonita, mano E aí? Firmeza, irmão? Suave? Na paz? E aí, cachorro? Firmeza? Caralho Como chama essa galinha? Qual que é a racerela? Nossa, agora você é cartão Nossa, bonitona, mano Porra Olha Caralho, uma galinha diferente E aí, doguinho? Olha lá Só galinha no vídeo hoje, hein Olha o doguinho, olha como é que ele tá Caralho Olha o tamanho desse... Caralho Ela tira do bagulho e dá ecofeito até Olha o Bartão pegando o seio Então já se inscreve no canal do Insano Que esse vídeo vai ser engraçado Entra na casinha Qual que vai ser a ideia do vídeo? Porque a ideia do vídeo de hoje foi sua, cara Caralho Pegue o frango Não, não foi minha Não, é? Não queria apostar É que eu falei que a gente... Eu conheci um lugar que tinha... Que é um parceiro meu que viu, gravo ele há muito tempo já E ele tinha um frango de um metro Aí, né, nossas mentes já pensaram Vamos pôr o anão pra apostar a corrida com o frango Ficou assim Ó, chegou confuso O confuso tava vindo atrás de mim e do nada ele falou assim O cara sumiu É, ele é confuso É, o cara sumiu do nada E aí só depois eu consegui ver a mensagem dele Ele falando assim Tô indo buscar o Vitão Ó, do nada, ó, o doutor Ó, o doctor São frangos de vários tipos, cara Várias espécimes Ó, um cacarijó aqui, ó Ó, o cacarijó Ó, você viu? Você chegou? Já chegou com o galo do... Com o cantar do galo Filho da puta Tá fácil assim, gente? E aí? Eu queria ser cachorrinho na próxima reencarnação, viu, mano? Não Hein, Vitão? Ser cachorrinho na próxima vida Olha Boleto sem pagar Olha Eu odeio tempo, eu ia avisar o cartão Suave Olha aí, Chile Chile Você tá suave? Né? Suave Joguei pra caralho Como chama isso daí? Jatobá Jatobá, e aí? E essa aqui é a semente Gostou do jatobá? Gostei, gostosinho Não parece muito não Experimenta um pouquinho Eu senti aqui o cheirinho O cheirinho é meio de cheetos É diferente, mano Só cheira, só, Ramon Deixa eu ver Jatobá Parece o O Ivante Tem jaca com cheetos, tá ligado? Será que ele é planeta da jaca? Não lembra da jaca? O começo é ruim O final é igual o começo O final parece que tá no começo Não, é Cara, tipo assim O começo É estranho Nunca eu comi isso aí Mas depois ele vai lembrando uma fruta, né? Qual fruta que você... Jaca Jaca É, jaca Você comiu, coé? Eu dei só uma... E depois já... A dejeitinha É, né? É igual o coco, né? Você começa a mascar um coco, mano Gostou? Cuida no céu na boca Você tá com uma carinha de quem gostou pra caralho Mastiguei pra levar essa carinha Tem mais um porco ali, ó Mano, ele gostou pra caralho Olha o Torres O Torres gostou Experimenta outro Ele tá mais madurinho, ó Tem um pouquinho ali, Torres Se quiser levar pra casa também, Torres Então pode levar Você deixa lá Vou pegar uma vápia ali Pra tirar do dente Ô Vitão, chega aqui Fica olhando pra lá Corra, corre Sai atrás dela, alinhar pra frente Tá, ó, verde a cara? É bosta? Não Tomei uma cagada? Tomou a carimbaço Tomou uma boscada Nossa, o boquinha tá molinha Credo Tomei uma cagada Nem senti Não tem uns porco brabo não Pra ele dar um porco a cara Não, perdoa Que conso Tomei o cagote Não, é porque se ele... Pior que se eu tivesse camiseta preta Eu não ia cagar, mano Camiseta branca chama bosta Chama... Graxa Graxa, bala Posso falar um bagulho pra você? Eu acho que ele cagou por causa do seu boné preto É sorte Não quis comer o jatobar, se fodeu Tomou Olha o outro lá Ele gosta da desgraça Mano, olha o cheiro que fica na mão Eu vou lavar minha camiseta Ideia genial, né? www.ideosdijirico.com Ótima ideia O grande é maior que ele, pô Nossa, aquele ali parece um pitbull Para atrás ali, ó Stifler Só sobe ré Esse aí vem pra se fuder Nossa, é o... O teu becker Ele vem bem pra arreglar Ele parece o doutor Vioto, mano Olha lá, agora vem mesmo, é Olha lá, não, é aquele vinho, é lá, gente Vamos lá Olha lá Me confundiram já com ele? Foi isso? Olha a estrela Olha a estrela do time Olha a contratação de peso do Insanos Grande, fraco A barriga tá tão grande Que o último botão já nem fechou da camisa Caralho, engordou a barriga Só engorda essa porra Olha o piercingzinho Caralho, hein, mano O que tá acontecendo? Não, mano O piercingzinho do cara, mano O piercingzinho do cara, mano O que aconteceu? O piercingzinho, tio Caralho, o brinquinho Dá uma multa mesmo Dá uma multa mesmo ao vivo, Viotão Você roubou na mão de antes É, você achou que nós não iam perceber que você roubou, né? Eu roubei, filho Agora chegou atrasado hoje, falei pra você que não era pra chegar atrasado O que vai acontecer com você, você acha? Roubado Gostou da ideia, Ivan? Gostou da ideia? E esse brinquinho aí? Caralho, você tá muito... Mala, né? Deixa eu ver o outro brinquinho Não, o cara tá avisando que não tem nem que eu, Vioto Você quer fazer pau Nossa, é o tamanho Você falar que você parou Ah, Ivan Vai, vai Você tem que cercar, mano Olha lá, olha Entendeu? Deixa ela vacilar, mano Se pegar, vai ganhar um kit chevetinho, hein Amanhã eu levo pra você Gelado Ei, cara Eu vou pegar ela Pega ela, Ivan Aí, Ivan Pega a galinha, caralho Olha, Ivan Pega, porra Ô, caralho Peraí, tem Túlio Um galo cavalo Olha lá o tamanho, vem que ver É, do seu tamanho Olha lá o tamanho do bagulho É, mano Cara, você tá com a chave do cara Do carro do cara Não, é o canivete Por que você anda com o canivete? Porque sim Deixa eu ver Nossa, mano Olha o anão Por que você anda com o canivete, tio Agora você tá armado Ô, Vioto, não é pra matar a galinha Eu só vou pegar Não, eu ia deixar de comer O que que é arma? É arma branca? É suave? É, ele acha que é suave A arma branca Vocês estão mó rebotadinho O que tá acontecendo com você, tio? Ah, suave, caralho Já fui pego Já fui pego Olha 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 o respeito, hein Ele tem respeito acima de tudo Olha lá Respeito? Olha lá, ele respeita Isso vai ser descontado com uma certa agressividade Vai, vai, vai Vai Pra quenagem do Vertão Como chama isso? É Falou, Fox, ó Olha aqui, ó Onde que faz aqui, o pai Olha o foco ali na Da lente ali, ó Caralho, o bagulho tá Aqui, ó Onde que tá? Tá porra na câmera Porra, que louco, tio Olha, tem a engrenadinha aqui, ó Se liga, que louco Ó Caralho, ó O sisteminha De engrenagem Nossa, agora tá pique sniper mesmo, hein É, então, ó Eu sei que esse oclinho aí todo Todo torto Todo torto Regaçando o anão Ó Tá vendo aqui, dá roubar? Você vai roubar nos próximos vídeos? Vou Então, você vai se fuder essa pose aí Você tá todo malandrinho, hein É, você tá tomando banho de sol Tá, né, você viu? Tá esperando chegar o balde de cerveja Saiu, saiu lá de socorro Pra correr atrás de galo É que você não viu O que a gente vai fazer com você depois, viado Um dia de princesa Ainda vai deixar ele igual uma menininha Tá certo Tem que pagar, ô Tem que pagar Arrombadinho Vocês vão lá em socorro Ó, paga, amanhã vocês estão lá em socorro Vocês estão no meu pico amanhã, filho Ah, então você tá ameaçando, então, ladrão? Vocês estão no meu pico amanhã Eu quero só ver o tratamento que eu vou ter lá Coitado Vocês estão na minha quebrada, filho Osários de um brother meu lá Olha lá, o galo tá lá no esquema já, ó Sossegadinho Já começa daqui, já Já começa na distância, já Olha o galo lá Sai correndo atrás, sai correndo atrás Olha lá, ó Do seu tamanho O galo ali atrás do Torres, ali, ó Corre lá, já Olha o galo correndo lá Caralho E você tá gravando um stories aproveitando o refugio? Ah, é, né? Aprendi com alguém Aprendi com alguém Esse tipo de ação Ai, caralho Mano, o mais louco aqui vai ser na descida Mano, eu tô torcendo pra que o Ivan caia, tá ligado? Tô torcendo pra que ele desça rolando Igual uma bolinha de tênis Vai, um Dois Três E Já Vai Pega ele, mano Pega ele, mano Corre, caralho Pega ele, mano Pega ele, mano Tá com medo Vai, mano Vai, mano Caralho Corre, tio Olha tudo que a gente precisava Corre, caralho Cara, cara Já cantei primeiro com o galo Eu nem vou filmar muito mais Se você quiser assistir esse vídeo Corre aí no canal dos insanos Se inscreve lá Porque como a gente tá de gaveta A gente não sabe quando vai soltar Mas deixa a notificação Ativada Devagarzinho Que quando sair você vai se avisar Ô, Luca Pitbull, tio Olha o bundogão Oi, que bonitão você é, cara Nossa Que cachorrão bonito Que bonitão Caralho, que cachorro bonito, tio Que cachorrão bonito Vai na manha Caralho, vai na manha Ah, meu Deus Caralho Você é bonito aí, meu Bonitão É bundog, né Budogão Olha Eita Eita Ô, bugui, mó cara de encanado E mó fofinho, né Eita Não, não, não vai Ó Vem Vai aqui Pede, teu Porra, dá pra mandar É, eu não sei Eu não sei Tá quente A galinha acabou de botar A galinha acabou de botar É muita caralho Faz dois minutos que saiu da bunda da galinha Acabou de sair da barra e quer atirar Tá quentinho, mano? Você vai, viu? Você vai me roubar de novo agora? A galinha acabou de botar ovo Os caras pegou e o Ivan já mandou pra dentro já Quentou, né? Tá nada Perdi sem conta E aí, menos Mano Agora partiu o salão de belezas Pra fazer o dia de princesa com o anão Let's go, let's go Aí, rapaziada Agora, o Ivanzinho vai acontecer o quê? Dia de princesa Apesar que ele já tá princesinha, ó Tá com princesinha Não, eu coloquei ontem E aí, não pode gelar a mão? Não É dolorido pra caramba, Diego É? É E aí, qual que é a expectativa aí? O negócio é impressionado Oi? Qual a expectativa? Nossa Vergonha, mano Você viu que o Vertão acabou de falar lá? O quê? Alguém de vocês tem um vestidinho aí? Tá louco, tio? Ô Ô, as ideias, mano Não, não Não dá, bichinho Pelo amor de Deus Não, tem que ter outra Tipo, se vai ser a princesa da Zelda Ah, tá louco, filho Aí, humilhação demais Humilhação Mas, mano O canal do Insênios é isso, cara Humilhação alheia Seu roupão, você roubou? Seu roupão, ele é Ele vai ficar igual Aquela figurinha que fizeram dele Com o roupãozinho rosa Tá ligado? Tá ligado? Não Olha, a gente já tava prevendo o seu futuro E é pra você aprender a não roubar nos vídeos Eu já ia tá fazendo isso Não ia tá fazendo, não Não, não ia, não Vocês sempre falavam Antes daquele vídeo Caraca, é meu, é meu Ai, o Lúcio já o bico bem no miro no cu, velho Tá fodido, hein? E aí, Teobéco, o que você acha dessa? Mano, tem que tomar no cu, meu Tem, não tem? Ele é bobo e depois eu tô achando lá na cara ainda Oi, como é que tá a fama dele lá em Socorro? Apenas é possível, né? Ah, ele tá Tendo um conhecimento muito grande assim, ó O cara tá morrendo todo mundo de graça lá na Cacau Chute Eita, você tá reclamando, ó o molinho Tô nada, tô nada, tô nada Tá assim que eu tô vendo seus stories, ó, barrigudo É, eu postei alguns stories só, feio E você tá muito rebelde nos seus stories, hein? Nossa, a orelha é recente, ó, miato Nossa, orelha é recente, ó, miato Fica mal Fica longe Fica ligeiro com o Vertão, viado Que ele tá só tramando com você ali, ó É, logo Ficar perto dele Olha lá O Vertão tá todo style Aqui no seu clínio de Steve Wonder Esse daí tá ótimo Olha lá, ó o Vertão Ó o roupinho da Vertão Vai lá, Vertão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu sou o que eu tô falando, é ela? Ela tá Olha o tamanho desse pandeiro, gente Tá O Vertão Ô, Steve Wonder, o que que vai fazer? A gente vai tentar deixar o anão mais bonito Não, fala aí, fala aí pra galera Quem quiser assistir esse vídeo de completo Que vai valer muita pena Ele vai fazer depilação Depilação Ele vai fazer unhas Sobrancelhas E maquiagem, né? E maquiagem, né? Ah Vocês me quebram desse jeito Já tomou antirrábica, já? Já Ai, desgraça Ah, entendi Lindinha Vai ficar Vai ficar lindinha Olha os dedinhos de Cheetos Na água O rolinho primavera No show Mano, esse vídeo completo Vai estar no canal do Insano Já ativa a notificação Que eu não sei que dia que vai sair Mas vai estar no canal do Insano Caralho, você viu Como que ele desceu o degrau, viado? Desceu Mano, fez Aí, tem uns kitzinhos pra você aí, irmão Ó, sainha Olha isso aqui Deixa eu ver Vai ficar bom Não, não, não Só vê só Por quê? Vai que caso Isso daqui já é humilhação demais Por que humilhação, irmão? Não é humilhação isso daí, não Não é Não pode borrar a unha lá Não é humilhação isso aí, não Ó, isso aqui é depuração íntima, viu? Ó, eu vou atirar onde? Onde que vai ser? Na perna Deixa eu ver No pé Não, na barba Não, não, não Ô, eu não tenho barba, viado Sim, aí você tinha que crescer melhor Você cresce melhor? Deita aí, deita aí Vai, vai ter íntima Deita aí Deita com a bunda pra cima Nossa Olha a sua Essa pequena bunda Deita com a bunda pra cima, tá louco? Vai, com esse seu pequeno ânus pra cima Você tá estálico Deita aí, deita aí Deita aí Tira o braço A gente vai fazer no braço Eu não tenho peso Deita aí, ele tem pelo pra caralho no pé Vai no pé Não, na perna tem No pé Na perna Vai, vai, deita aí Na perna Deita aí, deita aí Só porque foi uma semana Se eu não tome a bunda Não, 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 não Tá fiozão? Tá fiozão? Tá Nem adianta Caralho, você é uma podrão, hein É, vai acabar com a sala Pelo amor de Deus Você não tá fiozão Ele não tá quechilando Você é uma mentiroso, tio Deita aí, vai, Anos Quer testar? Quero Eu quero É pesado Esse cara é só Tá fisto, cara Quem já tá quebrando um bagulho aqui, né Tem que pagar um bagulho aqui Eu tô me enxergando um puta susto Velho Só que tá aqui Não teme cabeça Não, não, não Calma aí Ó, agora vocês vão ver no incêndo Que eu vou parar de gravar aqui Tá fedido, viado Tá fedido O pão é seu Calma, eu sou nosso Calma, de cara Mentira não, velho Calma, que pezinho nojento, tio Olha o que? Nossa Olha o pé, olha o pé Caramba, olha esse pé Tem de hobbit, mano Olha esse pé, mano Nossa Nossa, você tem algum desinfetante aí pra nós jogar aqui? Nossa, tirou outro tênis Tá fedendo? Nossa, que francesinha, hein Olha Tá fedendo? Nossa Nossa, você tem um Nossa, ensinaram essa meia aí Eu valei, viado Meu Deus Nossa, poderia ser uma sala Meu Deus do céu Vamos levar o pé, pelo amor de Deus Mano, olha o cheiro desse pé, cara Que prezinha Meu Deus do cartão dá oito pé, ó Mano, é o pé ou é o bom isso aí? Nossa, olha que nojo Nossa, tinha até cebinho nos dedos Você não alcança no pé, né? Você alcança no seu pé? Quantos anos você não tá no banho? Um banho de boca Você? Eu não alcanço o pé pra lavar Nossa Meu pezinho do opaco tá cheiroso, viu? Eu não alcanço o pé pra lavar Mete tal Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser o tal, viu? Vou tirar o chão Vamos deixar feiroso Tá metendo o tal Sai Pra desenfeitar Por que cueca? Por que cueca? Por que cueca? Porque sim Tem que inventou essa fita Ô, Vertão Ô, Vertão É o pé e o sovaco, né? Vamos, relaxa o pé O pé e o sovaco Já vai? Vem! Calma, ele vai passar a cera Calma, para de se ver Para de se ver Ela vai passar a cera Só Para ele aqui, Diego Vai, para de gravar aí, por favor Não vai voer Vai Deita aí Essa porra Segura Segura ele, segura ele Nossa, olha esse pé Olha aqui Tarei de gravar Agora Canal do Insano Ativa a notificação pra ver se é aqui, tio Só ouve o grito Só ouve o grito A gente vai decidir se vai ser feito Da sobrancelha ou não, tá? A gente ia te fazer A gente nada Vai, vai, vai só acertar a cera Não, não, não vai a fita Ai, ai Isso daí, então eu vou ter que arrancar Para, filho Arranca a sobrancelha, não é, tira Boa, moleque Faz essa partinha aqui também, ó Faz esse ebózinho também, ó Ih, você fez a parecidinha lá Quando ele tava olhando Olha isso, ficou bom, né? Ficou bom Ficou legal Chico, né? Sabe o que que serve? Para catucar Curioso Que otário E assim, nesse story, hein? Não tem uma Coca-Cola, não? Um gelo legal? Não, não tem um negócio aqui Ele vai me abrir? Meu óbio É muito estira as caixinhas Então, ó Mano, se passar manteiga nele E colocar no forno Já é Tá feita a sede, né? Papelzinho De manteiga, tá ligado? Vem com pincelzinho Pincelzinho, manteiga Nossa, que nojo, tio Nossa, cueca É o bom dele pintado É o judio dele? Mas quando não tá gravando Fala aí o que ele faz É, é uma forgada, mano Quem tem dó desse cara aqui, ó Não sabe a peste que ele é É É bom que você grava mesmo Só ouve o grito, só Só ouve o grito dele, só Não vai lutar Não, mas eu ganhei Olha lá Olha lá Mas ele tava vendo Olha lá Olha lá Por que tá todo mundo filmando? Tem três câmeras Uma só já tá bom Super produção Cara Super produção Responde pra ele Por que tem tênis câmera, cara? Porque eu quero Entendeu? É isso Ó o grito Ó o grito Ó o grito Nossa Nossa, aí dói, meu Nossa, dói pra caralho Pra caralho Ó, você não tá ajudando, mano Não, aí dói pra caralho E fora de ficar doendo um mês também Ó a dor Olha o grito Aqui assim Olha o grito Olha o grito Ó Ó É Doi muito, mano Nossa, mano Olha a pele dele embaixo É igual de cachorro Olha ali, é Veio cebozinha, mano Nossa Veio cebozinha, meio no jeitinho Não, e dá pra fazer um rolão Nessa cabeça de grande Ô Sider, o que que tá acontecendo aí? Ah, tão fazendo um playground masculino Na cabeça do anão Ó a carinha dele Na cabecinha Aí ó Esse vídeo do Insano Tá, tá foda, hein Ó a carinha dele De decepção Samuano O que que seu pai vai achar disso? Teria que ganhar muito bem Pra fazer isso Ô, irmão Ô, irmão Tá ficando milionário Vai, fala assim Tá comendo chocolate de nada Dá um sorriso Dá um sorriso Olha as canjinha Peraí, peraí, peraí Fica parado, tio A maior celebridade de socorro Sabe com esse bagulho Passa, vai dar um novo no celular Nossa, vai ficar Como chama esse corte? Corte pica? É, é É o corte pica, né? Pica da galáxia É, pica da galáxia É o tamanho da moringa Você tá valendo uns bolão da hora Não vou mostrar não Se quiser ver, corre lá no canal dos senos Olha, é só Tá bem desenhadinho, né? Aí, rapaziada Em breve É muito indiano Acho que era todo mundo que eu morava No canal dos insanos Deixa eu ver quando que vai sair A cara e o jeito, mano Caralho, ladrão Caralho, tô mó assustão, hein? Tá vendo o barulho da porta ali? Caralho, tio Tá parecendo açougueiro, mano Tá parecendo, né, fi? Ah, é bom trabalhar de vez em cano, né? Caralho, mó susto, tio Eu vi que você assustou Eu gravei Caralho, maninho aí do lado Que já ia pegar grandinho Aqui você tá ligado, né? Aqui, agora... É, agora é no show aqui, né? Porra, né? Tá gravando dia a dia aqui, ó É, agora é no show, velho, hein? Tava precisando fazer um corre aqui Pra ser o brechado footer Footer Não foi combinado Não foi combinado Quem vê coisa bonita Não vê, não vê, não vê, ó Ó, ó Olha o serviço O vinho, o aventalzinho Por isso que eu falo pra esse otário Gravar um vídeo Explicando os bagulhos Ele tá se soltando no Instagram Tá, tá se soltando Tá, tá se soltando Tem que tomar cuidado Porque você vai soltar também Não se solta tanto Caralho, mas tá ficando limpinho É, fi Então, grãozinho aqui, ó Tira a palminha A gente limpa até a palminha, ó Tá certo É tipo o novo, né, mano? É só a linha É tipo o novo Tipo o novo Da hora, ó A gente vai limpar aqui dentro também Que tá sujo Ó, aqui também que tá sujo Menino, é cuidadoso, caralho Você tá ligado, né? A gente trabalha com o amor, né? Você tá ligado Você tá ligado Ô, e esse expositorzinho Eu virava você fazer um cachê a dois Com o pai, você vai usar? O moleque vai me buscar amanhã Ah, não acredito nisso Esse aqui também Não, não, não Você deu embora? Olha, LX, né? A gente vende tudo Ah, você vendeu na LX Isso aqui é da hora, hein, mano Pra colocar os kitzinhos E na Relski Dois palitos pra fazer também, né? Ah, não Agora eu vou parar de gravar, cara É, por favor, parou Cortou Cortou agora, ó Mas segue o Luan lá O Brechado Futur E vários artigos pesados Em breve vai ter, ó Vai ter lavanderia Que não sou eu Só tô lavando aqui, mas Vai ter lavanderia E ele tá fazendo Abriu uma outra marca aí Falando isso Já parabéns É, é Cheirinho automotivo Se você quer um cheirinho automotivo Raipado Deixar o seu carro cheirosinho É, tem que levar uns pra loja lá, hein Viado, também É, tem que levar também Tem que lembrar dos amigos, hein Por favor, lógico Você tá mó metido, hein Nem responde o WhatsApp Por que você ia se mandar? É, tipo Tipo, mano Tipo, esse Vai se f***, filha da puta Ó, já é o segundo mano Que eu assusto hoje Ó, desitimida a cartinha Mano, ele deu um pulo Ó, eu acolhei lá no Luan Mano, eu dei um susto nele Ele quase jogou o boot pra cima Meu Deus do céu Cara, esse vídeo tá rendendo, hein Mano Aí, ó Agora ele vai gravar o O React Pra quem não assistiu O outro React Que a gente fez no canal A gente fez o React Dos 160 tiros de Pentable do Ramon Agora a gente vai gravar O vídeo do React Do Do Pula Pirata E o Danicole? É, esse Ele vai gravar Esse aqui é o Danicole Que eu dei o selinho Danicole A gente vai gravar o React Aqui E vai sair logo mais No canal dos Insanos Productions Aquele intervalinho E o botano Aí A mistura dos gases Que fez a bomba lá E explodiu a geladeira Ele desintegrou o bagulho Tá botando onde? No Stifler Sai fora Nem não, tio Quem bota é você Eu mesmo Quem bota é você Ó Ó Aqui vai ser um Ping 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 Não dá Lança brava Que já está 1x0 Eu sou comedor do seu cu, arrombado. Sai fora, você dá uma bunda, meu amigo. Aqui é o destruidor da improvisação, né? Na rima é Gabriel. Aqui esse é o meu critério, te deixo no cemitério. Ô, louco, achei que ele tinha terminado. Achei que ele tinha terminado. Ô, louco. E aí, Ladeu? Agora chamou, hein? Ai, mano, isso é um Zé Buceta. Aqui é o seguinte, nós dois agora vamos pra treta. Ô, moleque. Se o Zé Buceta não adianta fazer careta. Gabriel, quando chega na rima é assim. Você só fica com o boi do cara preto. Ô, louco. O cara mandou, hein, mãe? E aí, Rapunzinho? Ô, louco. Eu vou até ficar de pé que o bagulho ficou seguro, mano. Eu não vou ficar fazendo rima, eu não quero. Ô, louco. Eu desisto. Perdeu? Perdi. Você perdeu? Perdi. Vai desistir assim? Vou. Sem mandar a última? É. Ô, louco. É, eu esperava mais o Ramon. É isso mesmo, cara. Você tá tipo o Pedro Alves Cabral. Cruzou o Atlântico inteiro pra vir aqui pegar no meu pau. Ô, louco. Ô, louco. Ah, eu não vou nem entender como é que vai ser. Ô, louco. Ô, louco. Tem mais uma? Tem mais uma, Stifler? Pô, esse cara aqui, ó, ele tá tipo... Ai, ai, ai. Eu quero pensar que você joga pra ciência. Aqui o bagulho é no estudo. Aqui o bagulho é através da ciência. Ô, louco. Então, presta atenção. Você vem aqui, senta e pega no meu pau com a mão. Vem. Entendeu? E aí, Stifler? Não, esse maluco aqui é mó tocador de bronha. Só sabe, a única coisa que ele faz na vida é morder a fronha. Eu não tenho mais diálogo. Você é um cara que eu não perco mais meu tempo. O bagulho é assim. Todo momento você quer pegar numa grossa. Naquela lá. Eu não entendi. Eu não entendi mais, Malu. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi mais, Malu. Até nisso. Ó, Batalha da Aldeia. Mas aí. Batalha da Aldeia tá perdendo esses pontos aqui, mano. Vamos gravar mais. Vamos gravar mais um, então. Vai. Vamos lá. Despertido. Foi foda pra caralho o dia de hoje. Como sempre, em Sanos é pequena terapia, tá ligado? Por isso que eu curto gravar o bagulho, mano. Isso aí é louco. Sem palavras. Espero que vocês tenham curtido aí esse dia de gravações. Hoje é um dia bem... Bem aleatório, né? Digamos de passagem. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado pela sua view. Deixa o like no vídeo. Deixa o seu comentário. Eu tô respondendo geral. Me segue no Instagram. Que isso é bem importante também. Às vezes eu posto algumas coisinhas que eu não posto aqui. E tamo junto. Fechou? Até a próxima. Tudo nosso. Tchau.